A chamada doutora de número 6, com a carreira de lina Ushkada, merci! A chamada doutora de número 6, com a carreira de lina Ushkada, merci! A chamada doutora de número 6, com a carreira de lina Ushkada, merci! O que quer dizer que não é a feria? A resposta é que não é que a gente tem a reforma, não é que não há nada. É isso que nóskomos Maria que mora isso que fazemos, que fazemos na vida, a cor da vida que suba a sucesso à mort. Tudo o que fazemos nós, não há de se sentir dito lá dentro. Tudo o político que fazemosos que nos indigna a tempo. Nós queremos de tudo a terra, o o céu e a luz e a água. Tudo o que fazemos nós. Mas nós hoje o senhoras portou. Nós queremos garantir. Nós queremos de nós assurances. Se nós não fazer parecido mais camaradas, não se nos placem! Como você pede? Porque é um acto criminal. É uma ofensão criminel. O meu mestre! Não podes acalcar vocês! Vocês têm que definir a domínio, não são apenas apenas. Moral tem essas três em mãos do que o senhor. Se o senhor quer dizer, o senhor tem lá. O que o senhor quer dizer? O senhor quer dizer que vai que o senhor! O senhor quer dizer, o senhor está orado. O senhor quer dizer isso. O senhor quer dizer que o senhor nunca vinte e cinco anos. Mais os mais de 80 milhões, acertaram o dano. Os mais que não estão lá, sabem como eu... eles estão indo, eles estão continuando... eles estão indo impobuner. Vamos ao que vai o detrubar lá, e aí vai ficar no momento que tem aqui, o que vai ficar lá. Então... Eu vou entrar lá, não quero evitar eles. Eu sauro internet, à causa de uma ticket de internet, eu vou lá, eles não estão dando internet, eles não estão dando internet. Não consegue, mas sur a capacidade de desUBs visoriais! Não consegue a questão de árabeira! Não consegue a Bundesans morrerão! Nota a STM de desibar inhombrada! A Ghost Space L. грgraphouve a 노zera! Não conseguimos fazer essa data antes da série de desenvolver! Pense uma agrada com Kansas Italiou. Pense case-se em Nova Zélessa. Então, nós temos uma visão, nós temos uma visão do seu país. Há três afetos que vão trabalhar para negociar, para respeitar isso. Isso é um sistema justo, equitável, com uma meritocracia. Todo mundo vai trabalhar, não vai trabalhar, não vai trabalhar. Isso é só, isso é só. Para que a casa não se deixe. Para que a casa não se deixe. Beleza, tanto que a gente vai fazer para a pôde, a gente vai ter vários problemas. Para que a terra, para que a casa. Nós, por exemplo, cinco. Outro. Então, eu posso fazer 10 PS0, porque o topo dos números, então eu posso fazer então, a gente vai ser para todas as coisas, os caminhos fomos e trazem para a casa. 10 PS0 e aí nós vamos fazer ali. Mais vamos pra数 invés a uma coisa, a gente vai conseguir 10 milhões. Nós vamos a dar uma casa de 160 metros quadrados. Nós vamos fazer para 1,2 milhões de outros. 2,0 milhões de outros, 4 milhões de outros. Nós vamos fazer uns de novo. 20 e outro. Nós vamos fazer uns de 8 milhões de outros. Nós vamos fazer uns de 8 milhões de outros, e vamos fazer uns de 4 milhões de outros. ou dividir por 12 ou 35 mil por mês. Então, imagine como este é. Se você fizer isso, você vai pagar 35 mil, você vai pagar um aluno? Você vai pagar, você vai pagar. Você vai pagar, você vai pagar, você vai pagar. Mas como você vai pagar? Como você vai pagar? Então, esse sistema, há infinito. Você vai pagar um pouco de dinheiro na casa. Nós, nós vamos pagar, nós vamos dar solução. Eu vou fazer isso aqui. Rapidamente, este sistema vai pagar. Nós, agora, vamos pagar. Ótnimo, vamos pagar. Vamos pagar demais. Vamos pagar. Vamos pagar o projeto. Quяться escutemdanos, vamos pagar. Vamos pagar por um aluno. Vamos pagar com buena mancha. V Steuera. actuallyほver. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Isso é o Prédio. É isso. A terceira coisa que eu quero fazer para fazer o meu nome de Zenei, é o RIPo Surrensportes Activitaises. Não é um aqui. Eu sou um público no risco. Eu sou um joelhão. Eu tenho um organização que eu estou cantando. A Bétano ou Jenei Lourens. E, agora, vocês estão no fim. Vocês estão novo que eles estão no time. Mas eles estão no time de se fazer. Que eles estão no time de se fazer. Eles não têm um grande panorama do fute, mas de stocking, bols, que eles estão no tempo para o futeiro da dimensão. Eles estão no time de se fazer. E agora, vamos nos organizar. Mas nós, como o silencio do Brasil, que os investidores são no trabalho, nós não queremos concordar com os jovens lá. Se não se não tem um fléuante que nós trouxemos. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos uma reforma que fazemos isso aqui, para fazer isso rapidamente. Toda uma companhia que faz um profissão de 10 milhões, e uma boa chance de contribuir para o CSO. Isso significa que isso é só um evento, mas todos os contos que eles não precisam. Eles não precisam que eles tracassem o risco para que eles trouvam isso aqui. Então, os jornalistas dizem que eles têm um novo para o projeto. Isso significa que isso é só um evento, zero stress que eles fazem um evento. Eles não precisam que eles estão aqui. Então, nós, nós temos os jornalistas, nós temos os jornalistas. Se eles não fazemos isso, eles vão fazer um problema depois. Então, agora eu vou falar um joão. Quando eles estão morrendo, eles estão morrendo. Eles estão morrendo, eles estão morrendo, eles estão morrendo, eles estão morrendo. Então, prima ocorrência dizem que eles estão morrendo aqui. Nem falam quando szeram que, nesse caso não os irmãos..." Eles não vão dizer que não eles estão morrendo aqui. Então, eu não vou pensarmos, há próprio polit 我igo, nós vamos desempenos, vamos falar aqui, porque seus filhos do farther vamos aquele que nós vamos passar aqui. Eles chegam conosco eles. Todos os premios têmation dos anos. Eles vão conocer seus filhos. Agora ele tem um país. Agora ele tem um marcado para o povo lá. Essa é a afilição de uma família. Quando ele atrasou ele. A partir da comunidade, quando ele atrasou, pode chamar de.. isso é nossa mãe, ele é uma mãe. Minha mãe não vai mais assim. Lili Bizem de uma família é seus filhos. Muita uma mãe que fosse uma mulher. Como me presta. Mas eu tenho uma mulher que seja mais é uma mulher que soa. Também me torna para fazer a trabalho. Não é o trabalho, não é o trabalho, não é o trabalho, não é o trabalho, não é pônei os carrosos, não é, senhora, morrida, morrida. Mas não é o trabalho, não é o que fazer. Porque agora, não é o próprio sector de atividade, não é o caminho de trabalho, não é o que os danos. Você tem o trabalho de cerca de 2,500 euros, quase o mesmo salário mínimo que me proposou. Quem faz o que eu disse? Mas eu não tenho nada positivo, porque a gente que trabalha muito bem aqui. Quando eu estou aqui na CND, eu não estou com a trabalho, eu não estou com a Nipali. A questão de que eu estou com a Nipali, eu não estou com a Nipali, eu não estou com a Nipali, eu não estou com os anos de idade. Eu não estou com o país, eu não estou com o país. Eu não estou com a Nipali. Eu não estou com a Nipali. Eu não estou com a Nipali? Eu sou um Nipali como Eles 10 milímetros devas de volta. Você conhece isso? Você não tem um soldado que eu estava aqui. Você conhece uma filha. Coisas, um boas de volta de volta. Você conhece um boas de volta? Você conhece como se foi na vida de volta? Um boas de volta de volta. Um boas de volta. 13 milhões! Um boas de volta! Então, nós vamos lá. Vamos a ter de volta de quilômetro na minha. Isso é uma economia que não contém exatamente o contrário. No contrário, o que estão fazendo? Não estão com quem resolve. Então, os nomes que o contrário, a hores que a expressão não é tudo. Tudo em vivo, só que em 2 anos, tudo em 15 anos, a partir de 20 anos, tudo em que você tem ninguém dividir, você não tem. Nubizer, o líder que tem uma visão. Então, não quiser uma nuvolidade para a economia do mundo. Então, eu vou dizer um grande agradeço. Mas antes de terminar, eu vou dizer, tudo que não... Directamente, indiretamente, para o evento, que não fez essa vida de sucesso aqui, eu vou dizer um grande agradeço. E um mensagem que eu vou dizer, eu vou dizer, elecione, ele não faz o momento. Elecione no ano de novembro de Saramina. Eu vou dizer elecione no ano. Hoje, no ano de setembro em octubre é um negócio de bom chegar, depois de tirar o lixo, elecione no ano. Ficou não sei como ele fez essa, elecione não認為 que ela poderia mudar. Tem muito bem, você pode me perder, porque eu vou dizer, todo ou não, com muita gente que eu vou dizer. Não soubesse, não soubesse, não soubesse, não soubesse. Não soubesse, não soubesse. Rebêchou a gente que vai falar em live and direct. A mídia que vai dizer a reforma de Vini, o que o miser é bom, sem des mãos. A uma segunda coisa. Reforma de Vini, sem des mãos. Reforma de Vini, sem des mãos. Ninarví, Ninarví. Pays de Vini, sem des mãos. Yes, a roxí la mesma. E em vôr a criada para dizer a palavra, porque ele ali, não tem a menar de um grande goleco a gente que quer se vê, Rebequie, ébouquie, histoire de lhe dizer, merci, de se livrar no desplacement ou une fome, a l'habitante du número 6, sazorotis. Merci, Pamela. Pamela, por que ninguém é? Não sei se sentir des univers, porque ele descobriu essa a montada. E, obviamente, eu quero agradecer ao líder do Unifor Party, que, como o meu tio Jason Pibone, é a primeira coisa que me dizia, como eu estou com os exemplos, meus camarades, é que eles disseram que o equipe do Unifor Party é o número 6, com muitos cadeiros. E meu filho Jason, que é o líder, prena o prazer, a um outro sábado lá, um aplausos que vêm fort, o líder do Unifor Party, ou para a primeira ministra, e, assim, olha! Obrigada! Obrigada! O que é isso? 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 Você conhece? Essa é a roupa, ou não é pior na Valéa, quando a 50 anos estão lá, da reserva da banca central, porque quando a banca central é a reserva, tem que ele não é capaz de defender a roupa. E você conhece? Nós temos um país que vem para tudo. Quando estão lá, há um especiales, são! Todos os estados na casa. Todos os estados na casa, eles não têm problemáticos lá. Todos os estados na casa. E você pergunta... Quem faz o amor? Quem faz o amor? Quem faz o amor? Quando a amor a amor ao mundo, nós temos o amor? Mas isso é... E quando você tem um tipo de divisão transito, você não quiser pagar por um misérate de 1 roubio aliás Você tem um dois, um gênero, um gênero de 1 INSTILER Mas se tem um dois, como você tem um 34 roubio, 35 roubio Então tem 45, 46 roubio, 10 roubio em mais, 11 roubio em mais Então um dois e você tem um produto, o outro diria 10 do dois E se eu quero ver o que você vai ficar, mas o que você vai ficar. Ou você vai ficar de 110 coubis empris a stade? Ou mesmo as afeiras que você vai ficar lá? Ou você vai ficar de plus qu'assegada para ganhar dinheiro lá, que você vai fornecer lá? Você vai mentir? Mas eu sei que você pode saber. Mas eu posso falar, porque eu sei que você pode trocar no senhoras, como você vai ficar em um governo? A primeira ministra, a ministra financeira, um advicador, um funcionário, um secretário financeiro, todos os que estão lá, eles vão te contar e dizem-me a ver. Como você não pode passar a miseria? Como você não pode colocar uma situação em um deputado que todos estão montando, que todos estão montando. Eles vão te contar e dizem-me. Se ele não tem uma vida, você pode explicar tudo antes de chegar, as outras pessoas devem te contar. A verdade você sabe? Você sabe que eu te conheço. Parei o como eu, como eu sei, como eu te conheço, como eu te encontro. Agora sim eu te conheço, mas não seja nem que vos soldados. Não tem uma請ada que você não tem que viver. Você sabe o que eu te conheço? Eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço, eu te conheço. Eu te conheço, eu te conheço agora, eu te conheço. de 220,000 poulires no outro posto, 60000 poulires! Espeço 12,3 mil poulires! É isso o que acontece! Uma certa! Diga:" sizeamızuno! Comoencie os MAişências com 18 anos Searar crianças sofá de casa Como realizá-tate com os 12 아ises?" porque você está aqui para você sair daqui e não tem ou para tudo de tudo de tudo e ir para o outro porque você conhece você prevê-lo, você diz para chegar e partir da minha vontade não conhece, porque você está aqui mas hoje eu vou pedir porque eu não vou fazer Lucas pode fazer Lucas porque ele morre no mundo porque ele morre no mundo porque ele morre no mundo Mas a gente não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. E essa casse a gente que a gente não vai, lá, eu só vou casse. Porque eu não vou ser causado. Não vou ser a procurador que eu não vou. A conta. Se... Lens-a lá, te acer, ele não vai, mas que você não vai. Você não vai, não vai, não vai. Você não vai, não vai, não vai. Mas eu não pôs o mesmo? Na final do meu. Eu não pôso muito pra ele. Mas que você pode pedir? Você pode pedir a quem do que o caso fica contra o que a gente vai ser expidado a vida de no dinheiro? O que você pode pedir? Na final do meu? Quando você pega a dinheiro vés por, quando eu vou pegar a unha na final do meu, depois 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 depois. Depois 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 que você vai pedir, quem vai ver? Onde você dorme? Posso pedir uma vida. Posso pedir uma vida. Eu te digo na Alemanha. Escute-me, quem é que eu te digo na Alemanha? E nas nossas vidas? Capaz de jogar e regueter isso. Eu te digo... Meu papo te disse que estava lá. Meu papo me quitte lá. Ele disse para mim. Ele disse que estava lá. Ele disse que estava lá. Quando... Ou para trabalhar com a rádio. Avan. Então eu preciso tomar o caso da casa. Ou a tempo para ir... Ou para o clube a microscopio. Ou para fazer a casa. Para chegar ali. Ou para que você estava lá. Para que as vezes você joga ela. Quando você joga lá no caso. Eu confunde, Eu nunca falo na difícil. Porque essa é a ela a quem está falando. Você sabe? Meu papo me explica grande. A priori, a economia, a finança, etc. Eu vou dizer o que é isso. O que é isso? O que é isso? Vai! Você vai lá em um país. Escute-me, você vai lá em um país. Você vai lá em um barulho que vai lá. Eu não tenho um grande coragem de frita. Você vai lá em um milhão de l'or. Hein? Você vai lá em um milhão de l'or. Você vai lá em um milhão de l'or. Você vai lá em um milhão de lhe 50 milhão de lhe. 1 milhão de lheDesde. Talvez o que quando vier a uma mania, tentei para ver seаться diante de tremer. se não quiser porque eles não querem ter toalete todos os preços são eles que estão empolgando para a rir eles chegaram em outros países em alguém que está em Venezuela na Zimbabwe, na Kresce como um país eles chegaram em isso você pode ir e dentro de um país mas que tem um problema a vir vocês chegaram em 82 se tem problema você pode já perguntar não é porque eu tinha vios não é quando eu tinha vios Esses são 4 dias em Paris Olhar que cotidianamente e quando a gente volta Então eu estou sentindo Que cachará uma Listochina Você tem uma visãoildo Esse nível você observer Esse nível você só ver Quê você fazer? Pouchi aqui! A onde mais é mais vida, sobre uma casa책abilidade, que não há casos escolares. A onde o ouve! Se não so saber de falta depois dos crianças! Por que viram as crianças das filhos? Que se siu videos aí em casa real? Depois ta dica aqui estmã de fora da rua? Quem sabe que quer fazer 20 mil�'s. Vai ficar para 20 milen's e seis milhões de menos. Então você faz um meio 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 até isso. Você vê que tem uma grande 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 pouquinho? Então, quando você está criando 15 anos, você pode vir a doublou 8 milhões de vidros. E quando você pode fazer isso, você pode ficar por uma hora que você pode fazer isso. Para você pagar, você pode pagar 34 milhões de vidros. Mas como você pode viver? Como você pode fazer 10 piastas de R$100? Como você pode fazer 10 piastas de R$100? Eu tenho uma pergunta. Um governo vem dizer que todos os dias são 18 anos, eu vou fazer R$100. Como você pode fazer isso? R$100? Como você pode fazer 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 R$100? Mas eu tenho uma pergunta. Mas se você não está ficando R$100 quando você tem 18 anos, Mas explica-me o que você vai fazer R$100? Explica-me o que você vai fazer a primeira reação que você vai fazer. Você vai fazer R$100? Sim. Você vai fazer o Canadá? Sim. Você vai fazer trabalho de real? Que você vai fazer. Ou para você conseguir isso? Que isso vai fazer. Ou para vocês um um parceira Que elas estão indo doidados não se driver na latairiência ou não tem dem達 Ferreira, que você vai lá. um eles mandaram o meu Deus eles mandaram meu Deus quando ele pediu de novo as voas o seu nome de cá sim mas não 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 Como você pode falar sobre isso? Você pode ficar lá no meu casamento. Eu vou falar tudo que você está a dizer. Essa qualidade é um pouco. Quando você começou a virar uma flor que você está dirigindo. Imagine como isso começou a decair. Você viu um vilão. Um vilão que você vem para mim. Você vê um presente que você está gravando em um lágrima. Eu disse que você não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Claro que você quer dizer isso. Imaginez-nos bem. Diagnat, Gramgoulam, Dival, Beranze. São quatro famílias, são quatro dimões. Eu controlo o governo e a oposição durante 56 anos. Eu pegue o governo, eu pegue a oposição. Cinco anos, Dival vai no Diagnat. Gramgoulam vai no Beranze. Outro, Beranze vai no Diagnat. Senão, Maria Lutala. Mais senão, a quatro, eu pegue o governo, eu pegue o oposição. Seu sábado é o Diktatia da MPI, quem é o Dessa? Seu sábado é o Zémane. Seu sábado é o. Seu sábado é o vrais sensement. Seu sábado é o IBN do Pays. 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 Quatro famílias. Masílios a Dival. Seu sábado é o IBN do Pays. Seu sábado é o IBN do Pays. eles acharam a joguinho eles acharam que fosse que poderia fazer mas que precisamos de apaguecer quando estamos ao diavão pra fazer muita coisa quando nós vamos falar assim quando nós vamos falar de um lugar eu não posso falar de mim mas eu posso falar de mim você pode falar de mim o que nós vamos fazer não é capaz de fazer tudo fazer tudo que nós vamos aqui nós Um pouco quatro anos vem a líder da l'opposition. Deveria que uma cria de eleição, ele faz um piti que ele faz um piti no jardim, ele faz um piti no mercado de assembleia, ele faz um piti no oposição, ele faz uma motion contra a líder da l'opposition e o que ele faz isso? Então, quem faz isso? Ele faz um piti lá, ele faz um piti no março, ele faz um piti no número 6, ele faz um piti no voto, Se você votar ou quem votar? Se você votar, o que me diz? Quem me diz? Isso significa... John Cusidal de Mambo. Isso significa que você não aceita tudo. Isso significa que tudo isso é diminu. Você não aceita tudo. Eles não têm 7 milhões de reais. Você não aceita tudo. Leção Que me ensinam a Adrien de Val Sacre de Val Pravi de Jardia E todos os sabores do mundo que me faça a qualidade Espécie de domínio Número 6 Que me ensinam a igualdade 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 Porque para você Que me ensinam a igualdade 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 Porque para o país Quem vai entrar para ele Ou o que ele quiser Quando você entra em casa Essa correção Então, há alguém que se compreendo Que o país vai ter feito Para o país Para o país Para o país Para o país Mas não é que não é o que vocês vão viver, não é que vocês vão viver. Mas isso não é que não é que vocês vão viver. E eles também vão viver. Eles vão prospereir. Eles vão viver a sorte para todos os mundos. Vocês sabem que eles vão viver com todos os mundos? Mas quem pode ganhar em Pavardota? Mas quem não pode ganhar? Quemquarters? Ele devia dar. Isso faz esse data. Na galera, eu não sei quem p diu ainda. mesmo. Quem quiser te dar? Você vai te dar? Você não sabe o que eu vou te dar? Você vai te dar? Hein? Eu acredito que você vai te dar aqui, mas eu vou te dar, mas você vai te dar que eu vou te dar. Mas você vai te dar? Mais você vai te dar? Explique. Você vai te dar? Você vai te dar? Aqui, no cinema é barra no campo. Quem vai? Quero dizer que vai? Que ele diz mesmo que ele chama sua mãe. Que chama sua mãe? Sua mãe嫌 a assim o pôr de 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 pôr a Quando ele tava sua mãe, ele mandou meu filho. Vão ter seu filho, amando ou se derreçou? Aqui por, está tudo que deu. Na verdade eu que eu já meti tudo que deu. A CIDADE NO BRASIL 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 Não podemos dizer que nós vamos fazer as coisas, mas o que vamos fazer é que nós temos mais que vamos fazer, para nós temos mais que vamos fazer 36 mil do mundo. Então, eu disse que temos mais que 36 mil do mundo. Isso é a situação. E se deviam 3500 roubis, nós vamos fazer, o que é que é que devemos dar a 7 mil roubis, que é que nós ainda damos 3500 para 36 mil do mundo por mês. Porque 36 mil por 3500 nós vamos fazer a moção, multiplicado por 12 meses por anos. Nós temos que ter como fazer. Quando nós levantamos a casse, nos dias a partir aqui, nós nos dizemos, nós podemos fazer o ministro, fazer o deputado, o ministro para diminuir. Nós vamos fazer isso para diminuir, mas vamos regular o sistema. Isso vai fazer vice-presidente, que vai fazer a flair, o primeiro-presidente, ex-presidente. Nós vamos fazer a partir, Então, vamos lá em casa, todos os livrosos, os pésos que precisam sermão, o primeiro que nos paguem, mas quando eles falavam, eles falavam que 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 eles falavam. Então, todos os pésos pagavam. Mão, quem é mais agora, não há 3.500, para quem não quiser se fazer, não se fazer. Então, baseado lá, nós nos trouvamos que nós pudéssemos fazer 7.000. E nos dias, nos reformos 80% Diz, porque 80% é tudo o fim Diz, nós podemos decidir, há 3% Nós podemos doublir que o resultado é a 27 milhão O que nós podemos dar uma situação Diz, terceira coisa Parei, nós podemos dizer Nós somos um outro mundo E aqui, parei, tem uma família que é malade Ela tem uma dorada, ela tem uma dorada Ela tem um senhor Ela tem um Parkinson Ela tem um livro Ela tem um gosé Mas, parece que tem um outro mundo Ela tem um livro que, como eu disse Ela tem um livro que era Ela tem um livro E eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu disse, eu conheço, quando eu tenho 60 anos, eu corto minha Pension Invalida Eu disse, eu tenho 3500 euros, não sei o que eu fiz, eu fiz, eu tenho Pension Invalida Dapos o degré de Invalididade Eu corto isso, porque o que eu fiz? Eu tenho Pension Invis Isso significa que eu tenho Pension Invis, não tenho Pension Invalida Mas, eu disse, eu tenho que Invalida, mais eu tenho que ter Pension Invis, Mas, eu disse, eu tenho Pension Invis, eu tenho Pension Invalida E eu tenho Pension Invalida Eu tenho Pension Invalida Então, quando eu tenho Lemos, nós temos que trabalhar tudo em cifre, etc. E, outra reforma que ele faz por ordem deidade Ele disse que se, quando ela Mezvamos, numa cã svilha, mas você trabalha, te a trabalhar, como a pessoa paga em mim? Mas na agora eu posso gastar uma casa e preciso de uma casa, saubera-ias para o seu cuidado. Mas para nada, ela tenha muito seus filhos, ela Fight três. Ela ver a uma vez, ela trabalha mesmo. Eu não acordei-me a questão de se mudar. Quando uma senhora ou senhora, ela terá um pensamento de péss. Mas o quê? Quando a senhora da senhora, ela terá um pensamento de péss? E assim você vai fazer essa quantidade de sacrifícios. Porque a lenta, eu te disse, a minha mãe, eu trabalho. Minha mãe, eu trabalho há anos de 20 anos. Em 2024 não é assim, tu? A outra forma que a gente vai fazer isso é que a gente vai fazer isso. Então, você vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Você vai fazer isso. Como dizer, na usina? Você pode nos acompanhar o mundo, nós compremos o problema do mundo, e agora nós vamos formar uma polícia, uma reforma, nós vamos arrumar o quanto custa, quantas cartas de caixas sautas, se ele é realizável, nós vamos nos dizer. Nós não vamos nos acompanharmos na reunião, não é tudo assim. Você vai dizer que 15 anos, 18 anos, você vai ver a vida. A última coisa, a gente que vai nos acompanharmos, a gente que vai nos acompanharmos, a gente que vai nas famílias, emigrou de novo. Eles estão no Canadá, eles estão no André, eles estão no Austrália, eles estão emissas emissas, eles estão no Brasil, Nós temos um trabalho, todos os trabalhos, eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem trabalhar com o privado, eles não conseguem fazer isso mesmo, mas nós vamos com a economia, eles vão crescer, eles vão crescer. Quando eles vão nos acompanharmos e Há um promenado lá-bas, quando ele voltou aqui, eu corto a subvenção, eu corto a subvenção. Então, eu vou fazer a questão de que país, que quando ele foi o governo que fez isso, ele foi solubilado? Que quando ele foi promenado, ele voltou, 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 subiu, na segurança social lá-bas, para que ele voltou a esse nome, para que ele voltou a subvenção. E aí, ele voltou, ele voltou a subvenção. Aquele Maurício que não contribuí na economia, que não trabalha na Maurício, que quando ele voltou a pensionado, ele voltou a fazer isso. Essa pension, ele não vai conseguir, ele vai passar a 10%. Aplausos 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 Tem que sermão pre-baixos na boutique. Nós temos que sermão pre-baixos na boutique. Como isso, não devemos prestar a pressão. Mas na nossa fãs, hoje, depois de agora, que eu vou dizer que meus companheiros têm de volta, eu não sei que vocês podem falar hoje. Mas nós vamos fazer outra fãs. Nós vamos fazer outra fãs. Eu vou falar sobre essa fãs que eu vou fazer uma fãs de casa aqui. Da minha fãs, eu vou falar sobre as fãs que eu vou falar aqui. que nos couvertam. Um dos afetos aos pensamentos, é que eu me trouxe bem, insiste. Muitos retratados que vêm pensionados, vocês conhecem, eu vou pagar taxa a pensão que vai ganhar lá, eu vou pagar 20 mil euros. Eu vou pagar taxa lá. Bem, outra pessoa que nos prende na pensão, vieilha, não vai pagar taxa, não vai pagar taxa, não vai pagar taxa. Eu vou pagar, eu vou pagar taxa, eu vou pagar taxa, eu vou pagar na pensão. Tudo que eu quero dizer, é que são grandes afiores realisáveis, são grandes afiores fecháveis, são grandes afiores que vocês vão friar, não vão viver o 1ºC do país e não vão viver o 1ºC lá, a população lá, mas não vai ficar com uma souffrância, não vão ficar com os problemas, não vão ficar com a três anos, não vão ficar com os dominantes, e o primeiro-ministro que vai trabalhar para o país com o equilíbrio e vai trabalhar para o país. Se você quiser, essa qualidade de Mombisla. Mas em novembro, você vai ter uma data que vai decidir para a minha eleição. Essa é a hora, você vai ter uma família, você vai ter conhecimento, camaradas, que vai tomar banjo de Mombisla, você vai ter uma família assim, você vai ter uma família aqui, até que você vai ter uma família aqui, você vai ter uma família! Obrigado por assistir! Ad鍵, ad鍵, ad鍵! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL